Olá, estou abrindo mais um vlog. Dessa vez estou maquiada, né, porque eu gravei agora há pouco alguns vídeos com o Mikael, ele tá lendo na sala. Falei, deixa eu abrir o vlog então, sozinho, enquanto ele lê. Adianta uma leitura que ele tá atrasada, né? Vou fazer esse vlog pra vocês da Jenny Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro aqui eu tô fazendo leitura conjunta com a Alba e com a Samara, a gente tá lendo um pouquinho por dia, em torno de 20 páginas, porque como é um clássico, né, uma escrita mais antiga, então a gente tem que ler um pouco mais devagar pra repletir. E é um livro que eu já li umas 100 páginas e eu já tô gostando bastante. Mas antes de eu falar da história, eu quero vir falar um pouquinho, só por cima, sobre a autora, sobre a Charlotte Brontë. Ela pertenceu a uma família que compõe os seis irmãos, só que ela é uma mais velha de três irmãs, das três mulheres, né, da Annie e da Emily Brontë. Ela escreveu duas obras, né, ela também era poetisa, escrevia poemas. E quando ela lançou suas obras, ela teve que usar o pseudônimo, porque na época as pessoas, a sociedade não aceitavam que as mulheres escrevessem livros, expusessem suas ideias, né, ainda mais, eles julgavam que não eram umas ideias muito femininas, então elas usavam, tanto a Charlotte como as suas irmãs, usavam o pseudônimo pra que conseguisse publicar seus livros. Na época, seus livros foram bem criticados, né, devido às ideias que levantou, como dizem por aí, todo mundo fala, as ideias eram, pra uma mulher era frente do seu tempo, né, e aí a gente, realmente, a gente vê, a época que foi escrito o livro, originalmente, em 1847, que eu tô olhando aqui, né, realmente as mulheres eram vistas de forma diferente que é hoje. Então, se elas expusessem seu modo de pensar, não era aceito pela sociedade. Tanto que a gente vê que a protagonista que a Charlotte criou, que é a Jane, a própria protagonista já não se dá muito bem com as crianças da época, com os adultos, né, e não aceitam muito o gênio dela, ela não é uma menina rebelde, é que ela é bem esperta pra idade dela, ela só tem discernimento de muita coisa, e geralmente não é o modo como criam nas crianças, eles querem criar bem ali a risca, sabe, dos preceitos cristãos. Então, quando a Jane, ela tenta expor um pouco da opinião dela, do que ela pensa, por fato que ela tenha 10, 12 anos lá, mesmo que ela seja criança, eles não aceitam, ela tem que seguir lá a risca, tem que ser tudo certinho pra se comportar, até pra comer. Mas enfim, vamos ainda adentrar isso, hora mesmo que eu já comecei a falar da Jane, né. Vou segurar aqui pra ficar mais bonitinho pra vocês. Ela perdeu os pais dela nova, e ela foi morar com o tio dela, né. Esse tio dela é casado, tinha filhos, só que a esposa e os filhos não aceitaram muito bem a Jane. O que tratava ela melhor era o próprio tio, só que o tio dela acabou morrendo e ela ficou a mercê, né, dessa família. E ela era bem maltratada, tadinha, tanto pela tia, entre aspas, né, pelos primos, pelas crianças lá da casa, e pelos próprios empregados da casa também não tratavam ela muito bem. E ela até tentava se comportar, mas ela, gente, ela, às vezes ela tava lendo num canto escondido, atrás da cortina, e os meninos lá, as crianças iam mexer com ela, sabe, ela tava quietinha, provocava ela, batia nela, machucava até sangrar. E quando aparecia pessoas, desempregados, afirmava que a Jane tinha atacado a uma dó, ela era bem maltratada. Até que, enfim, o pessoal tava cansado dela, e mandaram ela pro internato. Inicialmente falaram que era uma escola, né, mas logo a gente entendeu que era internato. Lá, né, tem toda a regra, tem que seguir, né, horário de alimentação, como se comportar, tem os estudos. Ela, inicialmente, ela fica meio assim, né, porque tem várias crianças de várias idades, desde novinho até adolescentes, né. Então, devagarzinho ela vai fazendo amizade, ela conhece uma amiguinha lá, um pouco mais velha que ela, uma tal de Ellen, que elas se identificam, né, faz uma certa amizade. Pra quem não sabe, Tifa é uma doença causada por algumas bactérias, né, micro-organismo, basicamente. E é uma doença contagiosa, né, que quem fica perto, tem contato, pega facilmente. E, imagina, um bando de criança lá, as instrutoras, tudo, os funcionários lá da instituição, né. Então, se alastrou facilmente, muitas meninas, muitas crianças, infelizmente, morreram. E eu parei bem nessa parte, que eu li umas 100 páginas. Eu tô gostando bastante. Eu não tô tendo dificuldade com essa escrita, mas eu tô me comparecendo, porque, tadinha da Jane, gente. Ela já foi tão injustiçada. E, apesar de que tem os personagens que são benevolentes aqui com ela, tem uns chatos, como toda história, né, mas tem os benevolentes. E ela é uma garota muito esperta, que já me cativou logo de início. E eu vou parar por aqui, porque eu vou ler mais, senão esse vlog vai ficar longo. Mas eu digo pra vocês que eu já tô gostando. Vou evitar dar spoilers, tá? Pra não estragar a leitura de vocês, mas eu já sei que é uma história de formação, que a Jane vai crescer, enfim, ela vai lutar pela vida dela. Mas eu não vou dar spoilers, beleza? Eu vou ler mais, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Bem, eu li mais de 100 páginas, eu li umas 110 páginas, mais ou menos. Até pra vir conversar mais com vocês, muita coisa já aconteceu. Os anos foram se passando, desde que a Jane foi pra instituição, né, e ela se tornou uma moça. Ela chegou aos seus 18 anos e ela acabou se tornando uma das professoras lá do local. Ela acabou se aprimorando, ela aprendeu bastante, né, ficou bem requintada e acabou se tornando uma das preceptoras do local pra ensinar as meninas. Só que ela tinha ambição, ela queria sair daquele lugar, ela não queria só ficar aí presa naquele mundinho. Ela queria algo mais na vida dela, né. Até que ela matutando com os botões dela, ela pensou, pensou, e ela acabou, pra resumir, ela acabou arranjando um serviço como preceptora de uma menininha numa casa, lá numa mansão. Essa menina não tem os pais, é um homem, mais ou menos, de uns 35, 38 anos, que é responsável por ela, que é meio que o tutor dela, né. Eu não vou contar o que aconteceu pra esse homem ter ficado responsável por ela, eu vou deixar isso pra vocês lerem, pra não entregar muito da história. Mas é mais ou menos o tipo de vida que a Jane queria mesmo. Lá ela foi muito bem recebida, tem lá também uma governanta que recebeu ela muito bem, e ela, enfim, ela tá começando a levada. E na nossa mansão ela tá tendo a independência dela. Só que ela tá meio que tendo uma quedinha por esse patrão dela, né. Esse patrão dela, ele não costuma ficar muito lá na casa, porque ele, lá na mansão, ele vai só pra visitar ocasionalmente, ele fica mais lá na cidade, né, pra cuidar dos negócios dele. Mas uma dessas visitas, que na verdade é a primeira visita, né, quando ele volta lá pra casa, vê se tá tudo certo, ela acaba, enfim, tendo uma quedinha por ele. Por mais que essa diferença de idade, a Jane tem 18, acho que até 18, quando ela vai parar pra lá, né, trabalhar com progenitura e ele tem 30 e tantos anos, ela não liga não. E as conversas dele são muito boas, gente, são muito geniais, muito inteligentes. Nossa, são umas conversas que intrigam bastante. Como eu pretendo fazer vários tapes dessa vez, eu não vou ficar contando muito, tá? Só uma situação agora que eu lembrei, só pra finalizar mais essa parte do vlog, quando o dono... Ah, esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui. Sr. Rochester, agora lembrei, quando o Sr. Rochester, ele recebe vários convidados lá na casa, e a Jane tem que ficar perto da menina, pra poder cuidar da menina lá perto dos convidados, né, ela fica bem escondida e ela ouve alguns diálogos, algumas conversas desses convidados. Esses convidados são tão ridículos, porque eles entram num assunto lá, que eles estão falando de governantes, progenitoras, né, e eles são meio esnobes com empregados, e a Jane ouve isso, e ela fica quietinha, claro, não fala nada, que ela vai fazer o quê? Um monte de gente vai meter a boca? Mas a gente vê o quanto aquelas pessoas, sabe, desprezam pessoas que trabalham pra eles, é até chato essa parte, você tem muita idade dela, gente, coitado, né? Eu vou voltar a ler agora, porque eu não quero fazer tapes longos, porque eu quero vir conversar mais com vocês, tá? Eu tô gostando do livro, é... Depois eu venho conversar mais. Até mais. Bem, eu li mais quatro capítulos de Inher. Parece que é pouco, gente, mas os capítulos são longos. Eu li agora um que tinha 20 folhas, enfim, acho que eu li quase 100 páginas. Aconteceram muitas coisas, só vou passar por cima, tá? Não vou dar spoilers, pode continuar assistindo. Aquela família do começo da história lá, que não tava dando muita atenção pra ela, os primos, os tios, lembra? Então, teve alguns problemas que aconteceu, e ela foi solicitada pra voltar lá pra casa, onde ela viveu quando ela era criança. E ela teve umas conversas muito interessantes com a tia dela, que por sinal, mesmo apesar dos percalços que tá tendo, né? Enfim, tem gente que não adianta. Você espreme, 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 a pessoa não muda, sabe? A pessoa em nenhum momento pede perdão. A Jane manteve a humildade dela sempre, mesmo quando ela foi conversar com a tia dela. A tia dela não conseguiu, né, pedir perdão pelo modo que ela tratou sempre a menina, quando era pequena. Mas, enfim, foi muito interessante esse reencontro dela. Como já era esperado nesse livro, né? Não é o foco, mas a Jane e o Sr. Rochester acabaram se entregando, entre aspas, não no sentido físico, tá? Eles vão se casar. E enquanto não chega a data do casamento, eles estão, assim, se aproximando. Só que eu tô achando um pouco sufocante pelo lado do Sr. Rochester isso. Ela quer continuar com sua vida normalmente, sem interesse pro lado financeiro do Sr. Rochester, mas ele, enfim, acho que é normal, né? Quando, principalmente, o papai do homem quer dar o melhor, né? Pra mulher tudo. Quando vai se casar. Mas eu tô achando que ele tava sufocando um pouco ela. Ele não tá deixando ela muita vontade. Enfim, como tá só introduzindo isso, eu ainda não sei, assim, como vai se desenvolver. Só são as minhas impressões. Eu vou ler mais, depois eu venho falar pra vocês. Mas, assim, tá... Tá fofinho. Tá legal, assim, a parte do romance. Sempre quando coloca romance na história, melhora, né, gente? Eu sei que muita gente, depois que eu falei, vai falar Nossa, a história só é boa se tem romance. Depende do gosto literário de cada um. Eu gosto de livros de romance. Pra mim, agora que entrou uma pitada de romance, melhorou ainda mais. Mas é claro que não é o motivo pra julgar o livro ter romance ou não, tá? Essa é uma opinião pessoal. Eu vou ler mais, daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês. Só mencionar uma coisa que eu quis mencionar na outra parte. Eu acho que fique grande esse tape, ó. Tô até olhando ali. Tem um pouco de mistério nessa história em relação a casarão. Tem alguma coisa ou alguém que vive as escondidas num dos cômodos da casa. Não vou falar muito sobre isso também, que eu quero deixar vocês, né, desenvolver mais quando vocês vão lerem. Mas, enfim. Vou almoçar agora. Tô morrendo de fome. Meu braço tá queimando. Já baixei essa câmera um monte de vez. Porque... Deixa eu segurar assim. Porque essa câmera é pesada e dói. Vou almoçar agora. Também vou passar roupa. Tem uma pilha de roupa pra passar. Enquanto eu passo roupa, eu vou vendo alguns vídeos de outros booktubers que eu gosto, né, pra passar o tempo. E que é porque eu volto. Por que que meu cabelo tá a foar assim? Todo com vida própria? Porque choveu, refrescou. Então, quando chove, cabelo arma, né? Enfim. Mas estou feliz, porque agora tá fresquinha, dá pra mim gravar o vlog bem tranquilinho. E, gente, tô acabando. Tô na reta final de Janier. Tô na reta final de Janier. E quanta reviravolta que já aconteceu nesse livro. Faltam só 100 páginas pra me acabar. Enquanto a gente acha que tudo tá se resolvendo na vida da bichinha. Coitada desse protagonista. Coitada. Sabe, eu tô ainda em cima do muro em relação ao Sir Rochester. Eu não sei o que pensar sobre ele, porque foi desvendado um segredo que ele tava escondendo já há muitos anos, tá? Acometeu na vida dele, né? Eu não sei se por um lado eu tenho dó dele, mas por outro lado ele também... Ia fazer uma coisa não muito legal, sabe? Então... Enfim. Tô bem em cima do muro ainda. Preciso terminar o livro pra ver o que que vai acontecer. Mas... Que sofrimento de vida essa Janier. Que sofrimento de vida. Olha que mulher batalhadora. Ao contrário da Scarlett O'Hara de Vento Levô. Gente, essa mulher tá, ó... De parabéns. Pra poder sobreviver na vida. Pra poder arranjar o próprio dinheiro. Pra poder, né? Tirar sua subsistência diária. Enfim. Ela, sim, tem orgulho. Ela, sim, tem amor próprio. Se preocupa com uma reputação. Com uma imagem a passar. E eu tô na mão na frente da câmera, né? Que beleza. A Janie, sim. Se preocupa com uma reputação. Com uma imagem a passar. E tô gostando demais desse livro, gente. Só vim atualizar pra vocês mais um pouquinho. Teve uma reviravolta bem surpreendente. Chocante, impactante. Que eu não imaginava. E copiava, né? Que... Em relação ao segredo do Sr. Rochester. Que poderia ser. Mas não. Que seria isso. Que teria esse impasse. Mas, enfim. Só vim conversar um pouquinho com vocês. E a próxima vez que eu vou trazer você pra finalizar o livro. Tá? Já vi. Bem, voltei pra concluir, Janie. Gostei bastante do livro. Eu achei que o final seria diferente. Que seria um pouco realístico que ela poderia seguir um rumo. Devido aos desenrolares que teve aqui, né? Essas viravoltas que teve na vida dela. Achei que ela seguiria um rumo mais... Independente. Vou usar essa palavra. Independente. Mas... Como o coração dela ainda tava no Sr. Rochester, né? É claro que ele voltaria pra vida dela. Só que eu não esperava encontrar a forma que encontrou nessa história. Ai, gente. Eu não vou dar spoiler. Eu tô tomando todo cuidado pra não dar nada a entender do que tem acontecido aqui. Aconteceu uma coisa muito inesperada, né? Em relação à vida do Sr. Rochester. Que em momento algum imaginei aconteceria isso. Mas, por um lado também, me fez admirar ainda mais a Janie. A moça íntegra que ela é. A minha vida com coração. Ela enxerga as pessoas que elas são por dentro e não externamente. Eu gostei muito disso. Nossa, ela é uma das melhores protagonistas que eu já li na literatura. Ela ganhou muito minha admiração. Gostei bastante dela. Acho que vocês vão gostar também. A Janie é muito reclusa. Ela é muito na dela. Às vezes alguém pode achar ela talvez até um pouco sem graça. Mas, na verdade, é a criação que ela teve, né? Ela cresceu lá naquela escola pra meninas. Tipo, internato, né? Então, ela foi criada de uma forma bem, assim, reclusa mesmo. Bem... Eu gostei muito da construção dela. A gente vê que aqueles ideais de quando ela tinha de menina. No começo do livro, ela já tinha uma certa maturidade de criança. E ela levou aquilo pra vida dela. Por mais que ela tenha aprendido e desenvolvido como mulher. Ela levou aquilo pra vida dela. E... Desde pequena, a gente já vê que a bichinha tinha juízo. Sabia diferenciar as coisas. Já tinha uma certa sabedoria. Eu quero ler mais livros da autora, da Charlotte. Eu vou procurar. Eu sei que os outros, eu acho que não são muito famosas. Mas eu vou procurar pra me ler também. Gostei muito da escrita dela. Me lembro bastante a escrita. Não sei se eu já mencionei. Vou repetir. Qualquer coisa eu excluo. É a escrita da Margarete... Ai, como é que é o nome? Da autora de O Vento Levou. É que eu olhei ali. Porque o livro, antes de eu arrumar a estante, estava ali. Mas não está mais. É só que, claro, tem uma certa diferença. Relacionar aos pensamentos, tudo. Muda bastante da outra protagonista, de O Vento Levou. Mas lembro um pouco a escrita da Charlotte. E eu quero ler, sim, mais livros dela. Já segundo a Imbam Bronte, que eu conheço, que eu gostei. E é bem diferente, viu, gente? Eu vou falar pra vocês que a escrita da Charlotte é bem diferente. Da Emily Bronte. Ainda não conheço da N. Preciso ler. Mas é... Nossa, é bem nítido. Bem diferente mesmo. A escrita da Charlotte é mais desenvolvida. Eu achei a da Emily mais simples. Por mais que tenha o linguajar, né? De época, da época que ela escreveu. Eu achei a da Charlotte bem mais brangente. Bem mais reflexiva. Tem mais fluxo de consciência. Talvez seja porque a Emily escreveu o livro do Môr 200 e o Vantes, né? É o de uma forma, alguém relatando. E aqui a gente tá dentro da cabeça da Jane Eyre. Talvez seja por isso essas diferenças de narrativa. Mas dá pra ver mesmo que tem essa diferença. Eu quero saber se vocês já leram. O que vocês acharam. Porque é um livro que acontece muita coisa, né? É um livro de desenvolvimento da Jane desde criança até idade bem adulta. Quero saber se vocês leram, se vocês gostaram, se não gostaram. Todas as pessoas que eu vi que leram gostou. Mas pode ter alguém que não goste, né? Enfim, gosto é gosto. Se vocês já leram os outros dela também. O que vocês acharam. Me recomendam pra ler. E ficaram com vontade. Quem não leu, ficaram com vontade de ler. A partir do que eu falei aqui. Quero saber. É isso aí. Vou deixar o link. Do livro. Desse livro. Aqui embaixo. Não sei se vai ter a minha edição de bolso. Provavelmente. Vocês vão querer uma edição mais bonita, né? Deixar o link aqui do livro da Jane Eyre. Vou deixar também minhas redes sociais do Mikael. E vamos começar aqui embaixo, gente. Eu quero saber. Vamos começar aqui embaixo, pessoal. Tô esperando vocês pra gente conversar. Beleza? E até o próximo vídeo.